Se você é um atirador experiente que não se contenta com nada menos do que a máxima precisão e poder de perfuração, nós temos a solução. Conheça os chumbos Estrela de Prata, mais pesados, maciços e perfeitamente adaptados às suas necessidades. Você quer mais do que apenas acertar o alvo? Quer derrubá-lo? Nós garantimos isso! Com os chumbos Estrela de Prata, cada tiro é preciso, cada impacto é decisivo. Quer saber mais? Entre em contato agora!